Patrícia, pouca gente sabe de uma história que eu sei que você conhece também, que nos anos 80, o Brasil foi o palco de um experimento que pautou o uso medicinal da cannabis, né? Ele foi conduzido por um cientista brasileiro pioneiro na pesquisa de cannabis, o Elisardo Carline, da Unifesp, junto com o químico israelense Rafael Mecholan, que foi o homem que descobriu o THC e o CBD nos anos 60. Esse estudo foi feito com crianças com epilepsia refratária grave e apresentou resultados muito impactantes, mas mesmo publicado ele ficou numa gaveta, digamos assim, por 30 anos, até que mães e pais de crianças com essa doença descobriram esse estudo e passaram a usar esse tratamento com resultados muito impressionantes, que hoje em dia todo mundo conhece. Que oportunidades o Brasil perdeu nesses 30 anos e quais ainda hoje perde por conta da regulamentação deficitária do uso medicinal da cannabis do Brasil? Obrigada por me relembrar isso, porque foi parte, eu usei palavras muito parecidas no discurso que eu fiz na ONU no ano passado, primeira vez que as Nações Unidas abriram suas portas para tratar desse tema. Se a gente antes falou quais foram os retrocessos, mas também quais foram os avanços, eu creio que esse já foi um avanço, pelo menos de caráter político. Agora, para retomar o que você me perguntou, e você pode me perguntar de novo? O que o Brasil perdeu nesses 30 anos? E o que perde ainda hoje? Nós perdemos vidas, isso é verdade. Na gravação do documentário ilegal, uma criança morreu no meio das nossas gravações. A mãe do Gustavo perdeu o Gustavo. E se nós não trouxermos esses exemplos pontuais, de novo, nós estamos falando sem nos compadecermos da dor do outro. Nós perdemos vidas, nós perdemos qualidade de vida para os familiares que acompanham os enfermos das doenças prescritíveis. Nós perdemos um avanço científico que poderia ter colocado o Brasil no mesmo lugar de protagonismo que o Brasil assumiu quando ele quebrou as patentes e assumiu os genéricos. E quando nós fizemos o tratamento do HIV. O Brasil foi protagonista mundial em dois cenários muito, muito contundentes. E nós perdemos esse protagonismo. Nós perdemos o protagonismo de produzir ciência. Nós perdemos o protagonismo de produzir economia. Nós perdemos o protagonismo de produzir remédio feito no Brasil para brasileiros e para brasileiras. Nós perdemos o protagonismo, inclusive, econômico, porque dentro da portaria 344, o cânhamo industrial está enquadrado junto com a cânabis. E, portanto, nós perdemos a chance de ter uma indústria de cosméticos, de produtos veterinários, de produtos de arquitetura, de engenharia e vários outros, sem falar na economia sustentável dessa planta para alimentação e para regeneração de solo. Nós perdemos muito.